Oi, sou eu, Nando! O episódio de hoje está extremamente gostoso. Eu vou te ensinar a fazer brigadeiro num ponto de bico, que dá pra você confeitar bolo e também dá pra usar em ovo da Páscoa de colher. Vou te ensinar também a fazer geleia de maracujá e 5 ovos da Páscoa. E antes de tudo, mete o dedo no like e clique no gostei aí embaixo, que vai me ajudar muito a divulgar esse episódio. E se você não for inscrito, clique no botão vermelho de inscrever-se que tem aí embaixo e depois clica no sininho pra ativar as notificações. E assim, todas as vezes que eu postar uma receita nova aqui no canal, você vai ficar sabendo. E me segue lá nas redes sociais também, lá eu sou o Nando Andrade, Nando com 1 no final. E eu estou com uma dúvida e eu quero muita ajuda de vocês. No próximo episódio, eu faço um pudim de maracujá ou eu faço uma torta de frango de liquidificador? Comenta aí embaixo qual dos dois Nando tem que fazer no próximo episódio, porque eu realmente estou muito indeciso. Comenta aí. Ajuda o Nando! A primeira coisa que vamos fazer é o brigadeiro em ponto de bico. Vamos utilizar ele pra rechear o ovo de páscoa de colher e também pra cobertura. Coloque em uma panela uma lata de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, três colheres de sopa de chocolate em pó, aqui eu estou utilizando chocolate 50%, e uma colher de sopa de manteiga ou margarina. Leve a panela ao fogo médio pra baixo e fique mexendo até ele engrossar. Agora tome cuidado, o ponto dele não é o mesmo de brigadeiro não. O ponto dele é quando você passar uma espátula ou uma colher, vai formar um caminhãozinho e depois esse caminhão vai se desfazer. Quando ele já estiver nesse ponto, você vai pegar um pouco do brigadeiro e vai colocar novamente na panela. Vai formar esse morrinho. Se ele não se desfazer rápido, é porque já está no ponto certo e você já pode tirar ele do fogo. Agora coloque o brigadeiro num prato, coloque um plástico filme em cima dele pra não criar película. Agora uma coisa muito importante, ele tem que esfriar em temperatura ambiente. Não leve ele pra geladeira. Se possível, deixe de um dia pro outro. Agora vamos fazer o ovo de páscoa de colher de brigadeiro. Coloque o brigadeiro em ponto de bico, em um saco de confeiteiro e preenche o ovo com ele. Passe uma colher na parte de cima pra nivelar e ele ficar bem certinho. E se você quiser aprender a derreter chocolate e a temperar chocolate, é só você clicar no card aqui em cima ou no link que eu vou colocar na descrição do vídeo. Eu rechei esse ovo com brigadeiro no ponto de bico porque ele não fica nem muito mole e nem muito duro. Ele fica no ponto ideal pra comer com a colher. Aqui na decoração eu estou utilizando disquetes e brigadeiros. E caso você queira aprender a fazer o brigadeiro, é muito fácil. É só no lugar de colocar uma caixinha de creme de leite, você coloca meia caixinha de creme de leite. E o ponto dele é quando ele começa a desgrudar do fundo da panela. Aí você já pode tirar do fogo, esperar esfriar, enrolar os brigadeiros e passar no granulado. Agora vamos fazer o ovo da páscoa de prestígio. E alguns desses recheios eu fiz em um outro vídeo pra esse daqui não ficar muito longo. E se você quiser aprender, é só você clicar no card aqui em cima. E eu vou deixar também o link aqui na descrição do vídeo. Quando acabar esse episódio, você vai lá assistir que o episódio lá tá bem legal. São cinco recheios diferentes. E pra deixar o ovo de páscoa ainda mais bonito, eu derreti um pouco de chocolate branco. Aqui foi 50 gramas de chocolate branco no microondas por 30 segundos. Coloquei num saquinho e fui passando ao redor do ovo da páscoa pra fazer esse efeito bem bonito de chocolate caindo. Agora lembre de esperar o chocolate endurecer pra colocar o recheio. Agora coloque no ovo o recheio de ganache, o recheio de coco, espalhe com a colher e coloque mais um pouco do ganache. Espalhe novamente com a colher e tome cuidado pra não melar o chocolate da borda. Coloque coco ralado. Aqui eu estou utilizando o coco ralado seco e não adoçado. Pra não acrescentar mais doce no nosso ovo da páscoa. E deixe um espaço entre o coco ralado e o chocolate da borda. E pra deixar esse ovo da páscoa ainda mais bonito, eu vou utilizar aquele brigadeiro que fizemos no começo do vídeo no ponto de bico. E vou decorar ele e fazer esse efeito bem bonito. E pra fazer esse efeito é só você apertar, parar de apertar e puxar. Apertar, parar de apertar e puxar. Pra chique um pouco antes de usar no ovo da páscoa. Agora vamos fazer o ovo da páscoa de colher de maracujá. E a primeira coisa que vamos fazer é a geleia de maracujá. Coloque em uma panela a polpa de um maracujá, meia xícara de açúcar. E caso o seu maracujá esteja sequinho, não esteja com muito líquido, você coloca umas duas colheres de sopa de água. Leva ao fogo baixo e fica mexendo até ele começar a engrossar uns cinco minutos. Mas não deixe engrossar muito não, porque quando ele esfriar ele vai engrossar. E caso ele passe do ponto e engrosse demais, você pode depois que ele esfriar, acrescentar uma colher de chá de água e mexer. Nesse ovo eu vou usar o recheio de trufa de maracujá, que eu também ensinei lá no vídeo dos recheios. Coloque o recheio de trufa de maracujá dentro do ovo e passe a colher pra nivelar. E quando a geleia de maracujá estiver fria ou em temperatura ambiente, você vai colocar um pouco dessa geleia em cima do ovo. E deixe um espaço entre a geleia e o chocolate. Pra assim você poder utilizar o bico de confeiteiro e o seu ovo fica ainda mais bonito. E pra fazer esse efeito eu tô utilizando também o bico Hilton 21. E aqui é só você apertar, parar e puxar pra cima. Não tem erro. Pratique também um pouquinho antes de colocar no ovo. Agora vamos fazer o ovo da páscoa de doce de leite. E o recheio que eu estou utilizando nesse ovo também tá lá no vídeo dos recheios. E esse recheio não tá enjoativo. Eu misturei o doce de leite com o creme que eu ensinei a fazer lá no vídeo dos recheios. E ele ficou bem cremosinho, bem gostoso. E na decoração eu coloquei doce de leite pastoso no saco de confeiteiro e eu utilizei um bico que eu achei aqui em casa. Mas aí depois eu não gostei do resultado e troquei pro bico 21 da Hilton. E aqui pra nós, ele ficou bem mais bonito. E agora vamos fazer o ovo da páscoa de paçoca. E o recheio dele também tá lá no vídeo dos recheios. Com a ajuda de um saco de confeiteiro ou com uma colher, você vai colocar o recheio de paçoca dentro do ovo. E vai nivelar com a colher pra ele ficar certinho. E não é pra ter pena não, pode caprichar no recheio. E a decoração desse ovo eu fiz um pouco mais simples. Eu coloquei apenas paçoca triturada em cima dele. Mas se você quiser, você pode também fazer uns efeitos com o bico de confeiteiro que vai ficar bem bonito. Esse ovo não ficou um dos mais bonitos. Mas quem assistiu o vídeo dos recheios, viu o quanto eu gosto, o quanto eu gostei desse recheio. Ele é muito gostoso, ele não é enjoativo e pode fazer e comer que você vai amar. Comenta aí embaixo qual desses ovos foi o mais bonito pra você. Pra mim o mais bonito foi o de maracujá, sabe? Não, na verdade é porque eu amo o maracujá e quando eu olho pra ele eu fico com vontade de comer. Mas comenta aí embaixo qual você achou o mais bonito e o porquê. Moos amores, eu espero de coração ter te ajudado de alguma forma com esse episódio. Se você gostou, não esqueça de clicar no gostei aí embaixo que vai me ajudar muito na divulgação desse canal. Compartilha esse vídeo, manda lá nos grupos de WhatsApp, posta no Facebook, posta no Twitter. Me segue lá no Instagram, lá eu sou Nando Andrade, Nando com 1 no final. E se você não for inscrito, clique no botão vermelho aí embaixo e se inscreva no canal pra não perder mais nenhuma delícia. Beijos e tchau, fui!